Quem tá falando aqui sou eu, Sinistro da Baixada, MC Barriga. Valeu, Luizinho da Bacia! Vamos que vamos, Jão! Equipe Litoral Funk Apresentam O Sinistro O Sinistro O Sinistro, Sinistro, Sinistro Retornando A Baixada Vai a pena ouvir de novo É, rapaziada! Amigos, é nesse imbalo Eu volto pra detonar Vem, vem, vem Quero ver bater de frente No bonde do 70 Pra formar tem que ser gente Sinistro da Baixada Rapaziada que a resposta entende A vida é louca, eu sou louco também Por isso vou no embalo da vida Hoje for a vitalidade, tudo bem Amanhã, cheque, mate, fim da linha Oh, mãe! Capacidade de premonição Deus avisava o seu coração Agora é chegada a hora Vou levar o irmão embora É, tão triste a vida de quem sofre Por amar de corpo, alma e coração A mãe sofrendo pelo filho E a filha chorando pela peca do irmão O dia em que uma pessoa querida vai embora Coração que chora Coração que chora, chora Só o lucro vai e vem De lembranças a vontade de ir embora também Imaginei vocês agora um surdo e mudo Dentro de um baile funk dançando com todo mundo Era de encher os olhos e os corações Ele embalado no compasso de vibrações Infelizmente ele foi embora E lá de cima decretaram sua hora Coração de quem o ama Chora, chora, chora A vida é louca, mano Nela, todos nós estamos em passagem Tá tranquilo, irmão Tá com Deus Tá seguro Saudade, paz Coração quer explodir Fecha os olhos, logo sonhos ele vem Pra matar essa saudade Mesmo que seja no além Me transmitir uma mensagem Avisa que eu estou bem Mesmo não sendo biológico, pai E lágrimas olarem daquele que o criou Vida, esperança e paz Sonho e amenizador Ele queria poder entender os meus pancadões Pediria pra irmã fazer as traduções Agora do outro lado Entende o meu recado O sobrinho que queria Só vai poder te ver em fotografias O dia em que uma pessoa querida vai embora O coração que chora, chora Só o louco vai e vem De lembranças da vontade de ir embora também Imaginei vocês agora O surdo e mudo Dentro de um bar e funk dançando com todo mundo Era de encher os olhos e os corações Ele embalado no compasso de vibrações Infelizmente ele foi embora E lá de cima decretaram sua hora O coração de quem o ama Chora, chora, chora Não preciso de status e fama Nem de muita grana pra poder viver Só quero minha preta do lado Meu Deus, ela me ama Eu chamo ela de bebê A finalidade é o mar No salão quem foma tá querendo viajar Só quero uma dose de conhaque Que é pra minha garganta poder melhorar É a hora da escolha A sorte já foi lançada A felicidade ainda existe Em meia selva triste Uma pequena estrada Veja bem o que tu quer Se for pouco como um rei Ou muito como um zé Verme já tá aprontando de novo Se é guerra eu também quero Se quer fazer eu quero em duro Ignorância da humanidade Que desaprendeu a perdoar Se numa falha a bala come O que acontece com o homem Se ele desandar Se pouco com Deus pra mim é muito E muito sem Deus é pouco Vou lutar pelo pouco que tenho Pois pra mim é o bastante Eu vou seguir adiante O sinistro é só mais um guerreiro Se preciso por a disposição pro bem ou mal Testar a febre é teste Meio sobrenatural A vida é louca e nunca passa Essa é minha loucura Simples jogo de cintura Se preciso por a disposição pro bem ou mal Testar a febre é teste Meio sobrenatural A vida é louca e nunca passa Essa é minha loucura Tranquilidade e muita coletividade Com a rapa quero sempre poder zoar Simplicidade e humildade Eu não minto é verdade Essa é a rapa, rapaziada Não sei mas parece que encontrei A fórmula mágica da paz Saúde Deus da quem merece ter Deixa que o resto eu corra atrás É a hora da escolha A sorte já foi lançada A felicidade ainda existe Em meia selva triste Uma pequena estrada Foda Acendo um cigarro só pra ver o tempo passar De quebra um fino veneno vem a contrariar Segundo minuto a hora parece não passar Tem tempo de dar um tempo pra mente viajar Na calada da noite a pita já tá dada Posso até sentir o cheiro de escama no ar Deu brecha no barraco, cavou o próprio buraco É só mais um que não vai ver um dia clarear Sentenciado há mais de cinco anos aí Tu tá marquinho no peito, quero sempre te ter Como jamais poderia me esquecer de você Tá tranquilo, tá com Deus, mantenha seu proceder Quero só relimbrar o tempo de verão Tem de segunda a segunda a ver a sua curtição Mulherada da elite, nossa banquera voada Te espero juntamente com toda rapaziada A memória agora vem, estejam com Deus O Dami, Joel, bebê, estejam com Deus Pra sempre fortalecer, estejam com Deus Proteção agora a todos os amigos meus Te espero na atividade, manda um salve por mim A todos os aliados que também tão afim Assim como você que encontrará tal liberdade Mas afirma que fora da maior crocodilagem De nove tá ligado, semearão no mundo Esse verme safado, a feijante profundo Eu fico esperto ligado, não dê brecha jamais Ainda tem dessa, me curta, o que leva atrás Rodando de assunto agora, não vem entristecer Nick, Paulo, Mano, Val, não esquecem de você Dão ruilha do salão, chantico, me perguntava Cadê teu trota, barriga que sumiu da quebrada Meus olhos enchem de lágrimas, começo a falar O que o mano rodou na vida, agora tá luta cá Truta, maquinha, o barriga que tem no coração Só pra fortalecer o complexo dos padrões A memória agora vem, estejam com Deus O Dami, Joel, bebê, estejam com Deus Pra sempre fortalecer, estejam com Deus Proteção agora, todos amigos meus Na memória guardo lembranças no meu pensamento Ficou gravado na história, sombras e os velhos tempos Respeitava tudo e todos, sem discriminação Pedi quebra num bonde, era amigo, disposição Comando o baile, nós, no bonde, o porta-voz Puxava a rapaziada, quando era pra engordir Não quero me dar bem nessa, quero apenas lembrar E pra fazer essa pressa, lágrima me enrolar Ainda lembro o quanto o mano veio me falar Forte impacto no peito, me fez até chorar É humilde, ser feito, não seria capaz Parceria forte, era nós dois e ninguém mais Deus nosso protetor, pai nosso criador Ilumine a todos que estão na tranca, orar Fique firme no barraco, amigo, outro tamanquinho Jamais se desespere, pois não está sozinho Tá com Deus, amigo, tá tranquilo O Barriga jamais vai te esquecer Olha, não vou negar a minha vida agora Está bem melhor, eu sei Amor, nada nessa vida vai tirar você de mim Eu te amo demais Acontece que brigas banais, o ciúme enlouquece E contudo nosso romance enfraquece Não quero perder o meu tempo sofrendo Se o meu coração tá sempre querendo te amar Era tudo que um dia eu queria Amor, aventura, uma fantasia Com juras de amor e sentimento de posse Eu amo você Era tudo que um dia eu queria Amor, aventura, uma fantasia Com juras de amor e sentimento de posse Eu amo Choro só de pensar em acordar e ver Que não é você que está do meu lado Que pena, amor Marido e mulher não somos apenas dois namorados Eu tento esconder a dor e o meu sofrimento O cigarro ajuda a passar o tempo Toda noite quando você vá embora Fico triste, coração bate e começa a chorar Quero no lugar do travesseiro teu corpo Quero teu cheirinho que me deixa louco Essa madrugada eu fiquei chorando E eu amo você Quero no lugar do travesseiro teu corpo Quero teu cheirinho que me deixa Essa madrugada eu fiquei chorando E eu amo Sabe, eu andei pensando em nós dois Não dá pra segurar o desejo de estar ao seu lado Claro que não É muita paixão Noite deserta Sozinhos, abandonados Pensam que ela ainda é muito nova pra amar Mas quem é que pode o amor explicar? Os olhos brilham Coração abre chama Só pode explicar amor e coração Nem quem me ama Lágrimas que rolam do seu rosto Paixão Te prometo nunca que serão em vão Amar é sofrer Meu querubim Você nasceu pra mim Lágrimas que rolam do seu rosto Paixão Te prometo nunca que serão em vão Amar é sofrer Amar é sofrer Meu querubim Quero no lugar do travesseiro teu corpo Quero teu cheirinho que me deixa louco Essa madrugada Essa madrugada Eu fiquei chorando Gata Não faz isso não Com meu coração Eu te amo Demais A lei é cada um, cada um Ninguém é mais do que ninguém Deus é o número um Humildade é praticada Se falar deixar de ser Por isso é bom continuar praticando Eu tô na atividade Nas comunidades A realidade cantando Eu sou do bonde daquele Que fortalece a paz Do bonde que violência nunca mais E se o bonde de Deus Corre na veia O baile funk Toda agora incendeia Fala que é nóis O meu caminho Eu vou seguir na fé A minha ideia ainda está de pé Lá da lado com os irmãos Fortemente preparados para a missão É pura disposição Mas com Deus no coração Os aliados preparados pra invadir Preparados fortemente pra destruir O bonde dos alemão Ferme, borra, linguiça, vacilão Largatinho, papa, uvo, não Que dói Segura o refrão Demorou Se o coração bate forte Acelerado Eu vou Tribulado, travado Globo chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem que o sinistro vai levar O baile vai fazer uma viagem louca Onde os banqueiros são unidos E não se matam por coisas tolas Para os malucos que aqui já não estão Lembrança invade Bate forte o coração Quando a saudade bate Lembra os malucos que levaram cheque mate Mas o que aconteceu? Seus inimigos não precisam ser os meus A vida é louca enquanto um chora o outro rir Às vezes bate a vontade de desistir De lutar pela paz A violência tá acabando O baile funk Não pedindo demais Olham pra trás Veremos um rastro de sangue Se o coração bate forte Acelerado Eu vou Que vou Tribulado, travado Globo chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem que o sinistro vai levar O baile vai fazer uma viagem louca Onde os banqueiros são unidos E não se matam por coisas tolas Inimigos do bem Aliados do mal Lado, revolta, tratado como animal Cadeia não reabilita ninguém E escola do crime de menor F bem Sou do lado da humildade Lealdade Eu não critico ninguém Sociedade a cada dia que passa Eles estão contente Sorrindo da desgraça Eles querem ganhar Cada vez mais grande Perto dos meus pequenos Por isso apoio Robin Hood E tira de quem tem mais pra dar Pra quem tem menos Mas Se o coração bate forte Acelerado Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tribulado, travado Globo chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Mas se o coração bate forte Acelerado Eu vou Que vou Tribulado, travado Globo chapado Vem meu amor Vem meu amor Vem que o sinistro vai levar O baile vai fazer uma viagem louca Onde os funkeiros são unidos E não se matam por coisas tolas Fala que é nóis Fala que é nóis Arrepiando, arrepiando Arrepiando o corpinho De olho no popô É Eu vou Que vou Tremendo, tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô Então Eu vou Que vou Vem por fogê O bonde das glamourosas Só tem mulher fogosa Querendo Meu amor O sinistro retornando Tá massa agitando O baile tá dançando Então Eu vou Que vou Vem Vem por fogê O bonde das glamourosas Só tem mulher fogosa Querendo Meu amor O sinistro retornando Tá massa agitando O baile tá cantando Então Eu vou Que vou Tremendo, tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô É Eu vou Que vou Tremendo, tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô Então Eu vou Que vou Vem Vem pro poema Então Enlouquece Pinchadão Eu tô Bolado Ela me satisfaz Assim ninguém aguenta Quando ela mexe Arrebenta Tenta Todo mundo Tenta Mas Ela é demais Vem Vem pro poema Então Enlouquece Pinchadão Eu tô Bolado Ela me satisfaz Assim ninguém aguenta Quando ela mexe Arrebenta Tenta Todo mundo Tenta Mas Ela é demais Tremendo Tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô É Eu vou Tremendo Tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô Então Eu vou Tô Tremendo o que vou Tremendo o que vou Tremendo o tremendo Arrepiando o que vou Arrepiando o que vou De olho no popô É Eu vou Tremendo o tremendo Arrepiando o corpinho De olho no popô Então Eu vou Que vou Que delícia Aí mina Quer dizer então Que tu tá de olho No meu malote Pode crer Tô mesmo E daí Ah Mercenária Sou eu Então essa vai pra você Para os malucos da favela A periferia Tá no comando Se liga rapaziada É o sinistro Representando Maluco é só disposição Levo no blindão Clima diferente Aí moleque Tu tá ligado Que o nosso bonde É chapa quente Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária Mercenária Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária Mercenária Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto Se liga até na cama Ela te engana Fingindo gozar Fala que é maravilhoso Que tá gostoso Pra te alegrar Quero uma calça da Gona Uma blusa Dinheiro Pra me gastar Quero sair na madruga Noite com as trutas Quero vadiar Mercenária Mercenária Sou eu Mercenária Claro que pra mim morreu Morreu Mercenária Sou eu Mercenária Claro que pra mim morreu Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária 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 Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária 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 Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto Sempre de olho grande no bem dos irmãos que ao seu lado costumam ficar É safada por natureza E gosta de muito luxo no lar Não adianta todo esse luxo Mesmo assim eu vou te cornear O que eu gosto é de muito homem tesudo Porque um só pra mim não dá Mercenária Mercenária Sou eu Mercenária Claro que pra mim morreu Morreu Mercenária Sou eu Mercenária Claro que pra mim morreu Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária Mercenária Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto Tá ligado Aquele que cai Logicamente pode levantar Mercenária Mercenária Fortemente preparado Fortalecido Pelo justo Mercenária Que susto 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 Gata, como posso entender a paixão Se você mora no meu coração Entender a vida, o sentido do amor E pra sempre estar contigo onde estiver e for Quero entender o sentido da paixão Quero te prender dentro do meu coração Brincadeiramente esse é o amor É o sonho lindo que se realizou Olha gatinha, a vida é mesmo assim Se perde nem se ganha se não chegar ao fim Muito me dizia o meu sétimo sentido Meu coração flechado pela seta do tubito Quero entender que o amor é real Quero me perder num sonho fenomenal Verdadeiramente é grande a magia Entre nós dois tem perceber e ilusia Mas se você não vem, eu quero entender Que o amor convém faz a gente sofrer A solidão, paixão me faz delirar A ilusão, razão do meu sorriso chorar Ah gatinha, princesinha, minha moza Do verão E deseja, é, pois é, a gente e a nossa paixão Ah gatinha, linda, eu vou te dar É, amor em casete E se cola na minha, amor com você Oh meu coração, eu amo você Linda Olha gata, agora é grande a desilusão Já não faz sentido, nem tem razão O meu abandono, o meu triste viver Coração sem dono, não consegue entender Quero entender por que não volta pra mim Quero me perder em sonhos de amor sem fim Verdadeiramente minha princesa É tão imensa, grande a sua beleza Gata, quando vi você suada no salão A dança da bundinha reburrava até o chão Era tão bonito e tão lindo que se vi Por um momento, eu sinto o coração Pode entender Que a vida é feita de momentos de amor Que o tempo passa e com ele o sabor Verdadeiramente eu pude entender Paixão E esse lance de ficar em prazer emoção Mas se você se ver em meio a solidão Eu vou te dar Amor, carinho e paixão Porque assim, pra mim, não é tão banal O seu amor, enfim, é fenomenal A gatinha, princesinha, minha moza Do verão E deseja, é Pois é ardente a nossa paixão A gatinha, líder eu vou te dar É amor e prazer Ver se cola na minha Amor, você Oh, meu coração Eu amo você É isso aí, menina Gosto muito de você Volta pra mim Porque eu te amo demais E não dá pra viver sem o teu amor Aqui estou eu Barato é mil grau Seja rap ou funk É os preto do litoral MRF André do rap Tá no ar Sempre com o papo reto Pra você acreditar Respeito e lealdade Um lugar você já sabe Só cola original Só cola os de verdade Um, dois, três Contagem progressiva MC Barriga Da Vila Margarida Mesmo que eu ande pelo vale da assombrada morte Não temerei mão algum A vida nos ensina a viver Então tenta a sorte O justo é o número um Eu sou do bonde de Deus E gosto do que tô fazendo Bagulho é louco E o processo é lento Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou Não sou dono do mundo Mas sou filho do criador Eu sou do bonde de Deus E gosto do que tô fazendo Bagulho é louco E o processo é lento Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou Não sou dono do mundo Mas sou filho do criador Tô parando agora Não era isso que eu queria Mas eu vou parar Eu tô cansado de ver A porra da covardia Mas quem diria Agora já não dá Mas virou parte faria Eu já não aguento mais Viver correndo de uma sombra Quero minha paz Talvez eu tire uma onda Ou talvez nunca mais Eu tenha paz Viver de explicações E boatos banais Mas A trairagem pelas costas Vários malucos pra me derrubar Porque essa tal de falsidade impera Aqui ou em qualquer lugar Tô parando agora Chega a doer no fundo do meu peito Coração Já não posso mais suportar essa situação Melhor então Parar, dar um tempo Tempo seja a solução Irmão, não posso continuar Pelo menos o jeito que as coisas estão Não dá Tento passar um pano a situação A amenizar Eu quero é paz Não adianta Sempre tão querendo e querendo Vamos lá Mas A trairagem pelas costas Vários malucos pra me derrubar Porque essa tal de falsidade impera Aqui ou em qualquer lugar Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal com A vida nos ensina a viver Então tenta a sorte O justo é o número um Eu sou do bonde de Deus E gosto do que tô fazendo Bagulho é louco E o processo é lento Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou Não sou dono do mundo Mas sou filho do Criador Eu sou do bonde de Deus E gosto do que tô fazendo Bagulho é louco E o processo é lento Eu tô parando agora Mas vou dizer quem eu sou Não sou dono do mundo Mas sou filho do Criador Tô parando agora Não era isso que eu queria Mas eu vou parar Eu tô cansado de ver a porra da covardia Mas quem diria Agora já não dá mais Virou parte faria Eu já não aguento mais Viver correndo de uma sombra Quero minha paz Talvez eu tire uma onda Ou talvez nunca mais Eu tenha paz Viver de explicações e boatos banais Vamos lá Mas a trairagem pelas costas Vários malucos pra me derrubar Porque essa tal de falsidade impera Aqui ou em qualquer lugar Vamos lá Mas a trairagem pelas costas Vários malucos pra me derrubar Porque essa tal de falsidade impera Aqui ou em qualquer lugar Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Eu Job Grande Domingo de festa no pátio da P1 a P2 Contado requisitado, não deixo pra depois Quebrando a monotomia, trazendo alegria O que vale pra mim é o sentimento Sabemos que não é o fim desse sofrimento Lá no fundo do pátio sobe o cheiro de Conversa vai, vem, entre um barraco e outro E desabafo, tem que tudo um pouco Tem que estar fortemente, senão chapa fica louco Vários assaltos, vários homicídios, várias fitas E tem um doze quando a casa cai na ripa É só de ladrão, tipo bandido do céu Aê sangue e pão, não trouxe chapéu Ninguém nasceu bandido em São Luís e Beto Réu A esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Pros aliados que estão do lado de lá Encarcerados a liberdade que vai cantar A esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Pros aliados que estão do lado de lá Encarcerados a liberdade que vai cantar Sofrimento pior inimigo lá dentro é o tempo E os amigos eu guardo no pensamento E no mundão o tempo voa como o vento Bandido é nóis, forte, mas não invencível O vento se importa e esplacável invisível Nascer no crime é crime, nascer no creme é o creme Bandido é crime, playboy obedece o creme E o regime até ele mesmo teme E bom de canto, os monstros dividiu Então separou, mas não se destruiu Monstros e primos, aliados e guerreiros Todos eles vivendo o mesmo desespero A liberdade é sonho ou pesadelo Retroceder nunca, mesmo quem queira já não dá mais O bota preta, filho da puta, levou minha liberdade Mas a esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Pros aliados que estão do lado de lá Encarcerados, a liberdade que vai cantar A esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Pros aliados que estão do lado de lá Encarcerados, a liberdade que vai cantar A larica que é tipo gota de chuva que cai do céu A mina fica rastrosa e caquita de chapéu Aê moleque, é bom se cuidar Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que brilha é prata Cuidado dá o desorro Nem tudo que vê se cata A cela era no mundão Mas mas é, não é não Tipo Jack, tipo vacilão Pique bandidão Atracou, caiu Cadê ninguém viu? Subiu Cadê o bicho da pão? Cadê o homem? O nome vira lenda no mundão A noite a paca come poderosa Maravilhosa que Deus criou Mulheres e irmãs de um grande amor Visita sagrada é o jumbo E levam carinho E levam amor E mata a saudade Alívio da dor Porque a esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Para os aliados que estão do lado de lá Encarcerados a liberdade que vai cantar A esperança ainda não morreu O que vale agora é muita fé em Deus Para os aliados que estão do lado de lá Encarcerados a liberdade que vai cantar Mais um sonho de liberdade Eu sou do bonde daquele que fortalece a paz Eu sou do bonde que violência nunca mais A minha vida levo como Deus me deixa levar Não pago pau simpático, lado pela tua Mudar de assunto agora Mas porra é essa maluco Violente se revoltou, tá ligado Conspirando contra a nossa união É o bonde do justo Contra-atacando o bonde do dono da escuridão Não quero ser a mais falo bem claro Mais claro que o próprio é claro Pagamos um preço caro somente para viver A sociedade mente Quem cala consente é diferente O joio e o pé que trigo paga injustamente A justiça nos condena Pagamos a pena de não ter direito ao lazer E essa cena, esse filme amigo Eu tô cansado de ver A justiça nos condena Pagamos a pena de não ter direito ao lazer E essa cena, esse filme amigo Eu tô cansado de ver Na revolta agora para e reparo Analisa um caso errado Impera a lei do embalo A violência Aumentar é a tendência E essa carência é consequência Do amor e respeito à próxima convivência Constrangedor a situação de revolta Mas tu tá ligado? O mundo dá várias voltas Juiz ou o réu Justiça cruel Lada a lado, inferno e céu Constrangedor a situação de revolta Mas tu tá ligado? O mundo dá várias voltas Juiz ou o réu Justiça cruel Lada a lado, inferno e céu Andrezinho tá ligado João Paulo Finado Trevo chora Flávio, baiana e de mar Andrezinho tá ligado Negou, maicon, João, coleira Betinho, poxa, bonde na moral Composta, bad boy do céu Leandro, testa, gague, daniel A justiça nos condena Pagamos a pena de não ter direito ao lazer E essa pena, esse filme, amigo Eu tô cansado de ver Constrangedor a situação de revolta Mas tu tá ligado? O mundo dá várias voltas Juiz ou o réu Justiça cruel Lada a lado, inferno e céu Aê, maluco, se liga aí Tô na área E sabe por quê? Eu não me incomodo com você É você que se incomoda comigo Velho Antes de abrir a boca pra falar mal de mim Se ponha no meu lugar vai ver Não é bem assim Quem pode julgar é Deus Cada um, cada um Já vi mano comum Que desconversou o bom Cuida do que é teu Que eu tô e tudo que é meu Se tua mina é vagabunda O problema é só teu Faz a tua cara Deixa que eu faça a minha Raviola, bela, saco Aê, não é minha linha Simpatia, qualidade Só de pó, linguiça Tô na atividade Olha o sinistro na pista Cara, autoridade Ré, ré, proib Papo, jense É rap de bandido É crime Não quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E sei que vou vencer A vida em si Não é quebrando a cara Caiu, tu levanta Mostra tua garra Cara, autoridade Proibiu balifunk Nas comunidades É irrelevante Cortar o lazer Que era reservado pra nós Ah, moleque Mas não falta nada Pros playboys Para São Vicente Santos e Cubatão Praia Grande Guarujá Se liga ladrão Desempregador neurótico Vou relevar Final de semana Sem lazer Aí não dá Abusa não Caba não Mudão Quero explodir Ai que saudade Do bonde Gritando Ova me invadi Abusa não Caba não Mudão Quero explodir Ai que saudade Do bonde Gritando Canta Não Não Quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E sei que vou vencer A vida em si Não é quebrando a cara Caiu, tu levanta Mostra tua garra Antes de abrir a boca Pra falar mal de mim Se ponha no meu lugar Vai ver Não é bem assim Quem pode julgar É Deus Cada um Cada um Já vi mano comum Que Deus conversou É bom Cuidado que é teu Que o coi todo que é meu Se tua mina é vagabunda O problema é só teu Faz a tua cara Deixa Que eu faça a minha Raviola Bela Saco Aê Não é minha linha Simpatia Qualidade Só de porra Linguiça Tô na atividade Olho sinistro Na pista Cara Autoridade É Prorível Papo Jense É rap De bandido É crime Não quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E sei que vou vencer A vida em si Não é quebrando a cara Caiu, tu levanta Mostra tua garra Cara Autoridade Proibiu Vale Funk Nas comunidades É irrelevante Cortar o lazer Que era reservado Pra nós Ah, moleque Mas não falta nada Pros playboys Para São Vicente Santos E Cubatão Praia Grande Quase Já se liga Ladrão Desempregado Neurótico Vou relevar Final de semana Sem lazer Daí não dá Abusa Abusa Cava Não Dão Quero explodir Ai que saudade Do bonde Gritando Ovo A mim Vadi Abusa Não Cava Não Dão Quero explodir Ai que saudade Do bonde Gritando Canta Não Não Quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E seguir Vou vencer A vida em cima É quebrando a cara Caiu Tu levanta Mostra Tua garra Eu não quero esperar Deixar acontecer Eu quero lutar E seguir Vou vencer A vida em cima É quebrando a cara Caiu Tu levanta Mostra Tua garra As estrelas no céu Junto a lua Vem iluminar A escuridão Desperta Deseja amar E como é linda É maravilhosa Se for um sonho Eu te peço Por favor Não quero acordar O meu desejo É que o seu desejo Seja toda a vida Minha vida E meu corpo Dedeja Eu só quero te amar Eternamente te amar Você nasceu pra mim Ela me faz tão bem Amizade me deu Junta ela apareceu Um sentimento Que jamais pensei Que fosse nascer O melhor é deixar acontecer E viver o presente Que o passado faz a gente sofrer Abandonado e só Caído na pior Caído na pior Admito você Foi mulher Eu não Foi homem o bastante No começo Fraquejei com você Mas ela é forte Ela é poderosa Quebrando barreiras Obstáculos Conseguiu vencer Ela merece amor Carinho meu O calor Vou te fazer feliz Eternamente a história E para sempre Você nasceu pra mim Ela me faz tão bem Que delícia Quantas noites Quantas madrugadas Só eu e você Só eu e você No luxo É mó viagem Né garra Adorei ter você Na minha vida Fica comigo Fica comigo Felícia Fica comigo 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 Obrigado.